No centro de treinamento do Náutico, um ex-rubro negro. O lateral esquerdo William Rocha, recém-contratado, passou rapidinho para concluir os testes físicos. No campo, mais caras novas. Mas peraí, esse treino é da Chapecoense, que vai enfrentar o esporte pela Série B. O Náutico está em outro gramado, para aproveitar todo o tempo de preparação até a próxima partida, dia 7 contra o Goiás. É um grupo que sabe explorar bastante o campo do Serra, que é um campo grande. Eles estão super adaptados, então temos que ter atenção principalmente em jogadas em linha de fundo. Eles gostam de usar bastante, principalmente contra-ataque. Eles dão campo para o adversário, para que ele possa contra-atacar. Então temos que ter atenção nisso daí. O Alvi Rubro teve dois jogos adiados pela CBF. E aproveita para recondicionar dois jogadores importantes que estão voltando de lesões. Os volantes Magrão e Martinez. O ruim é que, sem jogar, o Náutico acabou voltando para a lanterna do Brasileirão. Mas nem isso diminui o otimismo que a equipe ganhou, depois de ter vencido o Internacional na Arena Pernambuco. Foi um começo nesse último jogo. Acho que temos muito a melhorar ainda, mas sem dúvida nenhuma temos elenco. Esperamos fazer um bom campeonato. Colocar o time onde que merece, ali, entre os dias primeiros. Então acho que isso é fundamental dentro da competição até o final do ano.